Música Sem dúvida que uma das notícias que marcaram esta semana foi a morte da estilista norte-americana Kate Spade, encontrada já sem vida em sua casa em Nova York, esta terça-feira. Entretanto, os resultados da autópsia foram revelados e os mesmos confirmam o que as autoridades suspeitavam, Kate morreu devido a enforcamento. A imprensa internacional descreve que a estilista foi encontrada pela sua empregada doméstica com um cachecol vermelho enrolado ao pescoço. Também esta semana, o ex-marido quebrou o silêncio referindo que Spade lutava contra uma grave depressão. Andy Spade chegou a referir que tinha falado com a ex-mulher na noite anterior à morte que ela lhe parecia bem. Música 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 Música